Olá! É hora de mostrar os dentes. Você tem os dentes fortes? Você está em dia com o seu dentista? Então vamos lá entender um pouquinho mais como que a gente fala dor de dente e como que a gente vai no dentista para saber alguma coisa. Espero que você não vá ao dentista na Europa, só se for caso de urgência, porque primeiro que é muito caro, segundo que você não conhece, vai atrapalhar o seu passeio, né? Vamos lá! Chez le dentista. Chez le dentista. Lembra que você já viu aquele vídeo que eu falei sobre che. Então, che, a gente não fala que vai ao consultório do dentista. É chez le dentista, tá bom? Então, olha só, vamos começar de forma bem bonitinha. Chez le dentista. Quando eu vou ao médico, eu me sento em uma grande chaise. Quando eu vou ao médico, eu me sento em uma grande chaise. O médico é muito bom. O médico é muito bom. O médico é muito bom. Depois, meus dentistas são bonitas e próprias. O médico me dá sempre uma surpresa. Chez le dentista, no dentista. Quando eu vou ao médico, eu me sento em uma grande chaise. O médico é muito simpático. Eu abro a boca para o dentista possa ver meus dentes, lavá-los e repará-los. Depois, meus dentes são bonitos e limpos. O dentista me dá sempre uma surpresa. Olha só, são belas. Meus dentes são belas. Então, o dente é feminino, tá bom? Vamos lá. Eu peguei um exemplo aqui de várias imagens e a gente vai fazer, você vai lendo e entendendo e eu vou ler só em francês, tá bom? Eu peguei um dentista. Eu peguei um dentista. Eu peguei um dentista. Eu coloco de dentifrice na minha dente de dente de dente. Eu coloco meus dente de sous. Eu coloco meus dente de vent. Eu coloco meus dente de vent. Eu coloco meus dente deedades. Eu roxo meus dente de china. Eu coloco meu dente de dente hier. Eu coloco meus dente de dente. Eu coloco meus dente de dente de deadline iránque minha dente. Eu coloco meu dente de dente... Ok, se escovar os dentes, você conseguiu. E aqui tem toda a historinha que a gente acabou, que eu acabei de contar para você. Tá bom? Vamos lá mais. Le dentiste, le dentiste, la dent, la dent, la dent, les mêles, les mêles, la gencife, la gencife, la racine, la racine. Le nerf, le nerf, la prémolaire, la prémolaire, l'incisive, l'incisive, la molaire, la molaire, la canine, la canine. Ok, então aqui você viu, o esmalte do dente, a gengiva, olha o tanto que parece. Lembrando que le mêle, le mêle, não é e-mail e não é esmalte de unha. Esmalte de unha é verniz pour les ongles, é verniz, verniz para as unhas, esmalte de unha. Mas aqui nesse caso aqui é o esmalte do dente. Le nerf, o nervo, la racine, raiz, o incisivo, o prémolar, o molar e o canino. É tudo muito parecido. E no final vou te dar uma dica aqui. La visite des contrôles, la visite des contrôles, la lampe, la lampe, la sande, la sande, le bavoire, le bavoire, le crachoire, le crachoire. Le fauteuil de dentiste, le fauteuil de dentiste. Olha só, visita de controle é você fazer aquela, uma revisão, visita de controle, tá? Só para ver se está tudo certo, é um check-up dos dentes. A lâmpada, la lampe, isso aqui. A sonda, aquela, aquele tipo misturezinho que o dentista põe na sua boca. Le bavoire, bavoire, criança usa muito, criança bem novinha, bebezinho, antes de nascer os dentes. É o babador, isso aqui é um babador, le bavoire. Le crachoire, craché, é cuspir. Crachoire, é o cuspidouro, tá? Le fauteuil, fauteuil, é o sofá do dentista. É o sofá do dentista. Agora deixa eu te mostrar aqui, olha só, mais vocabulário. Utilisez le fil dentaire. Utilisez le fil dentaire. Brossé, brossé. L'appareil dentaire. L'appareil dentaire. La radio dentaire. La radio dentaire. La radio. La radio. Le dentier. Le dentier. Então, olha só, utilizar o fil dentaire. Escovar. Aparelo dentário. É um aparelho, né? A rádio dentaire. É a rádio, é o raio-x. La radio. Essa aqui já deve estar vendo aqui na luzinha lá, aquele negativo, né? La radio. E aqui é a dentadura. Le dentier. Le dentier. É uma dentadura. Aqui. Tá bom? Vamos ver mais um pouquinho aqui. Olha só. Vocabulário. Vamos lá aqui. La rage des dents. J'ai de la rage des dents. La rage des dents. La plaque. La plaque. La carie. La carie. A obturação. La plombe. La plombe. La plombe é de chumbo. Então, é plombagem. Aquela de chumbo antiga, né? A obturação, mas é chamada de plombagem ainda. A restauração também chama de restauration. Restauração é, quando fala restauração em francês, é as pessoas que trabalham em restaurantes. Tudo que é, ah, é isso que eu trabalho em restauração. Você trabalha em restauração, ou seja, trabalha em restaurante, ou seja, de garçom, de cozinheiro, de ajudante, de lava-prato, enfim. Ok? Então, não é a mesma coisa. Agora, o fio dental, o fio dental, le fil dentaire. Extraction. Esse aqui é mais complicadinho para quem é brasileiro ou português falar. L'extraction, que é a extração do dente. E la corona, a coroa. A coroa de dente. Tá bom? E voilà, aqui é um diálogo entre duas amigas. Uma foi no dentista, que a outra recomendou. Aí ela pergunta, né? E essa aqui ainda está com a boca um pouquinho inchada, a bochecha um pouquinho inchada. Mas vamos lá. Bonjour, comment vous sentez-vous? Mieux, mais j'ai la bouche encore engourdie. Que pensez-vous de mon dentista? Vous avez raison à propos de lui. Ele é merveilleux. E, em plus, ele é muito bonito. Sim, Anne é também de cet avis. Vejamos, est-ce que você pode comer? Não durante algumas horas. Não precisa que eu mace de esse lado. Bem, então, eu acho que Anne vai fazer de la soupe. Ok? Aqui tem todo esse diálogo em francês e aqui a tradução. Engourdie, ela ainda está com a boca engourdie, está inchada. Então, aqui você acompanha esse diálogo aqui e se você quiser, você pode acompanhar no francês e na tradução. Tá bom? Eu vou fazer mais ou menos aqui. Soi, francês. Bom dia, como você sentez-vous? Se você está com dor de dente, você vai no dentista, você vai no pronto-socorro de dentista da cidade ou país que você esteja lá e você fala, J'ai mal de dente, j'ai mal de dente, j'ai mal de dente, j'ai mal de dente, j'ai rage de la dente. Lembra que eu mostrei lá no começo? La rage, onde que estava? La rage, non, c'était ici. La rage de dente, j'ai la rage de dente, ok? Mas você pode simplesmente falar, j'ai mal de dente, j'ai mal de dente. E o dentista ou alguém pode perguntar para você, Quel don vous avez mal là? Quel don, feminino? Quel don vous avez mal là? Qual dente está com dor? E você não sabe falar o nome dos dentes, Põe o dedo lá dentro da boca e fala, C'est lui là. Ou então, j'ai mal ici. Essa não tem, eu estou com dor aqui. Ici, ici, ici. C'est lui là, c'est lui là. Esse aqui lá no fundo. Então, c'est lui là, oh fong. Esse aqui lá no fundo. Então, essa é uma dica. A segunda dica que eu quero dar para você, É sempre que você for sair do Brasil, Sair para uma viagem que seja 3 dias, 5 dias, 1 mês, mais, Faça um controle no seu dentista. Faça um check-up do seu dentista. Eu sempre levei as minhas farmácias, as minhas coisas, Eu levava até remédio para dor de dente. Aquele fortíssimo. Antigamente tinha um que chamava 1 minuto, Que tirava dor de dente e tal. Eu cheguei a levar cola para dente, Porque eu tenho obturação, tem isso. Então, para colar. Nunca precisei usar. Mas é bom você fazer isso. É bom você ter a sua prevenção. A melhor coisa que tem em uma viagem para o estrangeiro, É prevenir para você não se remediar. Prevenir para você ter prazer no seu passeio. Então, é isso. Eu espero que você tenha aprendido mais. Não esqueça de fazer o download, De marcar essa aula como concluída, De deixar uma dúvida, uma pergunta, se for, Ou um elogio. Isso tudo faz parte. Para você e para mim. É o nosso comprometimento. D'accord? Merci beaucoup. Et après l'entour. Tchau, tchau.